E o filme que a gente tá fazendo curta é Sherlock Holmes, A Beira da Morte Sherlock Holmes Eu não sei Teve o primeiro festival de literatura em vídeo e o segundo seguiu mais ou menos o mesmo pro negócio da obra, pra você produzir o vídeo Você tinha que escolher um livro, o da Ática ou da Cipione e fazer um vídeo de até 5 minutos de qualquer obra deles, de ficção Teve o do ano passado No ano passado foi a Fernanda, que é a filha da Sandra, que me mostrou o folder É, obrigada Fernanda A gente escolheu o Procura-se uma bicicleta E eu mudei a história inteira, porque eu não consigo fazer os negócios baseados certinho Nunca Não, do Sherlock Holmes, A Beira da Morte, que tinha lá num livro que chamava Histórias de Detetive 3, 2, 1, grava É, a gente vai expandir o trabalho pra que a gente possa alcançar o máximo de pessoas pra que votem na gente, pra saber que esse é um trabalho suado e que a gente fez com os nossos recursos e que a gente quer que a gente possa alcançar o máximo Os nossos recursos que são muitos Uma câmera digital e mais nada A senhora Hudson A senhora desmaiou Como que eu falo? A senhora desmaiou E esse ano a gente escolheu um conto, era um conto Eu quero que todo mundo veja e já tô anunciando pra todo mundo E pra ir pro mundo assim Sonhos grandes Nossa, só isso? O Victor, a senhora Hudson, que está indo atrás de você Ok? No começo, direto Era como se o Papa tivesse indo te visitar Uma coisa simples Mas, se quer que abra até o... Tá certo Se tivesse segurado por mais tempo Já tinha dado certo Uma coisa que acrescenta muito na gente Como ser humano e como aprendiz da vida mesmo A gente precisa de ter a cultura inserida em nossa vida Pra ser alguém Pra ver as coisas de outra forma Aprender a criar É isso aí O princípio é isso É preciso Assim, os colégios precisam partir disso Isso é muito importante pra gente Então a gente achou um meio de... De uma junção, né? De colégio com o que a gente gosta Com o nosso sonho E fazer... Participar desse festival E transformando e criando É, e nem foi o colégio que passou o festival pra gente Foi a gente que passou pro colégio Pro colégio, né? É o contrário Vamos lá 3, 2, 1 Gravando 3, 2, 1 Gravando Não, deixa eu ficar aqui assim Eu solto em minha cabeça Senão eu vou rachar Não, não Lógico que não Rodrigo, eu vou olhar pra baixo, tá? Você não olhar pra minha cara O Sherlock Holmes foi o primeiro que a gente teve que montar um cenário, né? Um cenário Porque eu queria que ele fizesse o quarto dele Na hora que o pessoal olhasse o quarto Fizesse aquela zona, assim, entendeu? Aquela bagunça toda E a gente até foi lá na escola A gente conseguiu uma sala lá pra poder montar tudo, né? Foi do nada Era uma sala de aula, gente Sherlock Holmes Mas presta atenção Meio que desesperada Assim é pior Acho que é melhor falar Desculpe como a Dala é só hora, doutor Holmes Gravando Desculpe como a Dala é só hora Deciso que venha comigo Lembra que não apareceu seu rosto na hora que... Aham Só que eu vou gravar daqui Mesma coisa, não? Tá, ótimo Tá bom? Se eu quisesse um negócio voando... Que negócio voando? Viu? E tem que ter uma paciência, né? E também que a gente tá entre amigos E aí a gente brinca Esquece que é uma coisa séria Porque é, né? Minha fala O que estamos esperando? Eu vou gravar mais forte Tá bom? O que estamos esperando? Literatura em vídeo.com.br Vocês vão acessar lá e votar na gente Dar força pra gente Porque a gente... Barbacena precisa crescer A cultura precisa mostrar pro mundo aí Que a gente é capaz Não importa o que a gente tem Os recursos Mas a gente é capaz de criar E nós vamos conseguir Muitos recursos, todos improvisados E a votação começa E termina em janeiro Ela vai até... Eu não lembro quando que começa Acho que é dia 9 de janeiro Por aí Ela termina dia 22 Até dia 22 de janeiro Tem a votação, né? É Isso se a gente for classificado Se a gente não for classificado Nós vamos ser classificados Não vai ter votação nenhuma Nós vamos sim Se Deus quiser E aí é só acessar lá Votar na gente É só um clique e pronto Você já ajudou A construir um sonho Já pôs um tijolinho Lá na casa dos sonhos Que a gente ainda vai conseguir Fazer E eu ainda tô com raiva Do vídeo durar só 5 minutos Votar na casa dos sonhos Tchau 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 Tchau